Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Aline, prazer e seja sempre muito bem-vindo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês a abertura do meu pedido do ciclo 4 da Boticário, tá? Primeiramente, essa aqui é a minha notinha, tá? Referente ao meu pedido. Não é um pedido muito grande porque eu acabo não tendo muitas vendas da Boticário, porque eu tenho um pequeno problema, na verdade, né? A Boticário, além de ser um comissionamento menor, ela cobra um frete maior do que as demais, demais marcas que eu acabo atuando. E eu tenho, fora isso, ainda tem um problema que, basicamente, em toda campanha tem um ou dois produtos que estão em falta. Então, assim, eu poderia até conseguir um pedido maior se não tivesse tanta falta de estoque nos pedidos que eu passo pra eles. É até um motivo que eu já fiz várias reclamações diretamente com eles, porque eu tenho realmente um grande problema quanto a isso. Eles até indicam fazer o pedido antes da data, enfim, mas mesmo assim eu acho que eles têm um grande problema nesse quesito, porque toda campanha tem pelo menos um produto que está em falta, então isso é bem chato. Então, acaba que eu não fico oferecendo, eu não sou uma pessoa que oferta muito a Boticário, apesar de saber que os produtos são bons. Eu não oferto tanto porque eu tenho medo de não ter o produto e acabar perdendo o cliente por conta disso. Então, quando alguém me pergunta, que sabe que eu vendo, me pergunta, eu até falo, olha, eu tenho. Se você quiser fazer o pedido, você me fala qual produto, que aí eu faço o pedido pra você. Mas não é uma coisa que eu fico oferecendo pra todo mundo como eu faço com as outras marcas, tá? Então, assim, ó, esse é o meu pedido, recebi aqui, não foi nem numa caixinha, porque o pedido não é muito grande, tá? Já mostrei a notinha, esse é o meu pedido, eles enviaram num saquinho, tá? Mas é bem embalado, dá pra ver, ó, tem aqui os meus dados. E eu vou abrir. Vamos lá, ó. Vou abrir, tá fechadinho. Tem plástico, apesar de estar dentro de um, não é uma caixa, ele vem bem embalado, tem plástico bolha, tá? A entrega vem com o motoboy certinho, então os produtos, imagino eu que eu não vou ter problemas, ó, o plástico bolha tá aqui também, veio fechadinho. Então, vamos, ó. Agora que eu abri, vamos primeiro às revistas, né? Revista aqui, ou e, eu não sei como fala, mas tá aqui. Não tenho muitas vendas desse, mas como eles mandam sempre algumas amostras dos perfumes dessa marca aqui, eu mostrei um pra minha tia, ela gostou bastante, ela acabou falando que vai me fazer até um pedido referente a um dessa marca aqui, tá? Essa aqui é a próxima revista, que é referente ao ciclo 5, que vai do dia 28 de março até o dia 17 de abril. Eles enviaram as sacolinhas, eu gosto bastante que eles não cobram referente às sacolinhas que eles enviam, tá? Então, isso é bem legal. Tem umas amostras aqui de creme esfoliante, provavelmente eu vou dar de amor pras minhas clientes. E vamos lá. Estava de promoção e eu acabei fazendo uma venda e o outro eu comprei pra deixar aqui, caso alguém tenha interesse em comprar, tá? Então, eu comprei esse creme hidratante corporal de 250 gramas da marca Cuide-se Bem, da linha Cuide-se Bem, que é o Deleite, tá? Então, uma é uma venda, o outro eu comprei ou pra deixar na minha lojinha, na Shopee, quem quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o link aqui, tá? E vocês podem estar dando uma olhadinha lá. Ou eu vou vender na Shopee, ou eu vou oferecer pras minhas clientes. Fiz a mesma coisa com esse outro creme, porque ele estava de promoção. Como eu sei que as pessoas gostam bastante dos produtos da Boticário, eu acabei pegando, ó. Tem uma aqui que chegou até meio aberto, ó. Não está bem fechado. Quer ver? Ó. Tá vendo? Veio meio aberto, mas... Ok, não vazou, não teve problema. Então, esse aqui, também da linha Cuide-se Bem, que é o de Beijinho, tá? Comprei um, vendi um. Tenho aqui, também, a venda de um perfume, que é da linha Coffee, tá? Que é o Seductico. Acho que eu falei errado, mas é o de Seducção. Comprei, também, que é pra fazer kit com esse creminho aqui. Aqui, eu peguei duas unidades de sabonete. Um da marca de leite e o outro da marca Beijinho. Marca, não, né? Da fragrância, tá? Cada um desses vem em duas unidades. Eu acabei pegando pra fazer um kit, por exemplo, assim. No dia das mães, talvez alguém se interesse. Então, olha que legal. Você pode estar comprando um kitzinho, que eu vou estar montando, com creme. E o sabonete são duas unidades. A mesma coisa eu vou estar fazendo com este aqui de Beijinho, tá? Ó, fica um kitzinho bem bonitinho. Então, é isso, gente. Meu pedido já finalizou. São só esses pedidos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário, escreve aqui que eu respondo com o maior prazer. Não esquece de curtir o vídeo, me ajuda bastante. E se você ainda não foi inscrito, te convida a se inscrever e fazer parte da nossa família que só vem crescendo. Um enorme beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!